Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma abóbora de Halloween Aqui está a nossa abóbora E a mamãe vai fazer agora as marcações e vai cortar Bom pessoal, primeiro a gente vai cortar a tampa da nossa abóbora Eu fiz aqui uma marcaçãozinha e vou começar a cortar Crianças, não façam aí na casa de vocês Para ajudar a mamãe ou o papai Olha aqui pessoal, a gente já tirou a tampa da nossa abóbora Aqui gente, eu já fiz as marcações Agora da mesma forma a gente vai começar No caso, a fazer as perfurações com a faca E vai cortando bem direitinho até tirar Toda a parte Vem ver como ficou a abóbora que eu fiz com minha mãe De Halloween Olha aqui pessoal, ela está com a vela acesa dentro Olha, eu vou descampar para vocês verem Vem como ficou lindo Pessoal, eu vou apagar a luz para vocês verem como vai ficar no escuro Olha pessoal, eu ainda tenho essas três joelhinhas Foi o que a gente comprou na cidade, né? Três Um aqui, outro aqui São em forma de abóbora, né? É Eu vou pedir para minha mãe acender para vocês verem Olha só pessoal, que sinistro Feliz dia das bruxas E um feliz Halloween com muitos doces Ou você prefere travessuras Então pessoal, se inscreve no canal E deixa o like nesse vídeo E eu vou ganhar muitos doces Tchau Tchau também Feliz dia das bruxas Tchau 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 Tchau